Júnior Marreca se fortalece na região central do Maranhão. Com a agenda cheia, Júnior Marreca, vice-presidente nacional do Partido Patriota, visitou diversos municípios da região central maranhense. Júnior Marreca participou de evento juntamente com a prefeita de governo do Ache, doutora Jesus. A política do Marreca é uma política diferenciada dos demais. Esse é o meu ponto de vista enquanto gestora, é um deputado que está presente no município, não só no período da eleição dele, mas ele está sempre presente, dando suporte a nós, prefeitos. Então, assim, eu espero que ele continue sendo esse deputado, esse político, que está sempre ao lado do povo, buscando melhoria para nós. Nós estamos aqui na cidade de Eugênio Barros, acompanhando a vereadora Laura, de toda uma equipe, sua família, todo mundo. Participamos de um bom almoço hoje, onde reunimos lideranças de Gonçalves Dias, a prefeita de governo do Ache, que se faz presente aqui, o ex-prefeito doutor Messias, a presença do vice-prefeito de Cantaia, doutor Elviz, sua esposa Betânia. Enfim, foi um momento em que a gente reuniu na região as principais lideranças em prol do projeto 2020 e, é claro, do projeto 2022, que é a candidatura à federal do deputado Marreca Filho.